O lançamento do livro Educação Inclusiva, Abordagens Críticas e Reflexivas ocorreu na noite de sábado em um evento aberto ao público no Memorial da Balaiada. Os exemplares levam o selo da editora Garcia. Conta com a organização dos professores Cecília Soares, Paulo Rocha, Rodrigo Calvert e Valdirene Araújo. O trabalho do livro durou em média um ano, de produção do livro, mas ao todo, entre pesquisa e organização e publicação, foram dois anos. Então o livro traz no seu bojo a educação inclusiva como um todo. É subdividido em educação inclusiva de pessoas com deficiência, educação de jovens e adultos e educação em cultura. Fruto de trabalhos de pesquisa e estruturado em três partes, educação em cultura, educação de jovens e adultos e educação e inclusão. É preciso que no dia a dia as pessoas comecem a respeitar o outro em todas as suas diferenças, em todas as suas diversidades, enfim. Respeitar o lugar, o espaço no estacionamento reservado para uma pessoa que tem uma necessidade específica. Então esse tipo de situação faz com que o Irma se interesse em discutir esse assunto sempre, certo? E essa obra vem com esse propósito também, de quebrar essa barreira atitudinal, de fazer com que as pessoas comecem a discutir isso, com que a sala de aula se torne um universo de quebrar essa barreira atitudinal. O artigo trata do atendimento educacional especializado aqui no município. Então a gente procurou as escolas que têm o atendimento educacional especializado e fizemos, eu junto com o professor, meu orientador, fizemos uma análise de como estava sendo esse atendimento educacional especializado no município de Caxias. O livro também está disponível em versão digital e pode ser acessado de forma gratuita na página do IFMA. Esta é a segunda obra literária lançada pela unidade de Caxias. E é um resultado dos trabalhos desenvolvidos pelo nosso aluno, obviamente orientado pelos professores, onde é um tema tão importante que é a educação inclusiva na educação.